A propósito, diga a Jim que vamos ter trabalho. É melhor terminar o novo curral, porque não vamos ter espaço. Rapaz, nunca vi tantos animais quanto hoje, esperando para serem capturados. Hoje foi um bom dia. Bem, vou dar meia volta. Daqui a pouco estarei por aí. John Henry, desliga. Ouviu o que ele disse? Estou esperando. Vamos ver a flecha. Ainda está engatilhado. Ponha mais veneno. Eu não gosto, Halton. Isto aqui é campo aberto, sabe? É onde tem mais animais. Isso é o que importa. E se reis e os calpões? Ora, reis! Pediu que mostrasse onde pôr as flechas e eu mostrei. Se não gosta, procure outro para comprar suas peles e chifres. Ponha veneno e vamos embora. Tudo pronto aí? Sim, tudo. Parado. Está longe da sua loja, não, Rolf? Sempre achei que era ladrão, mas nunca tomei por mercador de peles e chifres. Na minha profissão, tem-se que ir onde está a mercadoria. Seja lá onde for. Sim, diga isso aos Kenyan rifles. Estamos esperando há muito tempo para pegá-lo em flagrante, Rolf. Ainda bem que peguei o atalho para casa. E quanto tempo acha que leva até que eu o pegue? Você vai primeiro. Você o matou? Precisava matar o... Cala essa boca! Foi um acidente. Nada mais. E Deus o livre de dar com a língua nos dentes. Eu não digo a ninguém, eu juro. Eu juro. Vamos. Nova distribuição, tele-show, Chuck Connors é o astro de Galvóia África. A participação de Dom Nardiris. Rondo Power. De Cheryl Dutton. Versão Brasileira, TV Filetom. Hein? Vamos ver. Eu não sei tudo, não, Jim? Ah, vejamos o que sabe. É, quatro grupos e há sete anos nosso pai nos trouxe, trouxe pra isso. Vamos tentar de novo. Há quatro grupos e há sete anos nosso pai fundou neste continente... Uma nova nação. Concebida em liberdade. Concebida em liberdade e dedicada... Propósito. Ao propósito que todos os homens são criados iguais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL